Será que pode comer comida fora da validade? Tem alimentos que não estragam nunca? Quais os riscos de comer algo vencido? Nesse vídeo, eu vou responder as respostas de todas essas perguntas e, de quebra, ainda dar algumas dicas de como armazenar os alimentos. E se você acha que isso pode ajudar alguém, então já compartilha o vídeo! Pra que serve a data de validade? Ela serve para garantir a qualidade do alimento que você vai comer. É uma recomendação dos fabricantes de que o produto é seguro para ser ingerido nesse período sem causar danos à saúde. Vários testes são feitos para avaliar o crescimento de micróbios em diversos cenários e condições de armazenamento. Então, desde que a comida seja armazenada de forma ideal, ela não vai apresentar alteração no valor nutricional e muito menos o risco de contaminação por micro-organismos que podem causar doenças e infecções. E vale lembrar que a data impressa no produto é válida para o produto fechado. Depois de aberto, o produto tem outra data de validade. Isso porque quando o alimento é aberto, ele entra em contato com o ar e os micro-organismos agem fazendo o alimento estragar mais rápido. Então, é sempre bom ficar ligado nas recomendações do fabricante que estão no rótulo do produto. Após a data, algumas propriedades do produto já não vão ser mais as mesmas. Mas é claro que isso não significa que o alimento vai estar estragado já no dia seguinte. Mas é preciso ter bom senso. A minha mãe, por exemplo, sempre me disse que era só tirar o mofo do pão e comer o resto que não fazia mal. Mas, pelo jeito, ela não estava tão certa assim. Viu, mãe? É que não adianta só tirar a parte ruim porque a bactéria já está espalhada pelo alimento. Por isso, quando você não tiver certeza se o alimento deve ser comido ou não, se atente a quatro características que não devem sofrer alteração. A cor, textura, cheiro e o sabor. Bom, pode não acontecer nada. Mas depois de vencido, o alimento fica propenso à criação de fungos e bactérias. Essas bactérias já existem no alimento. Mas após a data de validade, elas podem se modificar e causar intoxicações alimentares e infecções intestinais. Para você entender melhor quais alimentos podem ser mais propensos a esse tipo de contaminação, nós podemos dividir eles em dois grupos. Os perecíveis e os estocáveis, que também pode ser chamado de não perecíveis. A diferença entre eles é o tanto de água que cada um tem em sua composição. Ou seja, quanto mais água tiver, mais rápido pode apodrecer e correr o risco de contaminação. E sabe quais são eles? Carnes, ovos, frutas, legumes, laticínios e vegetais. Já os estocáveis são alimentos secos e dificilmente são fontes de contaminação. Por isso, eles podem ser considerados alimentos que não estragam nunca. A verdade é que eles demoram um período bem longo para começar a estragar. E são eles arroz, todos os tipos com exceção do integral, feijão, café, sal, açúcar, massa seca, entre outros. E você sabia que existe uma ordem para guardar alimentos na geladeira? Essa até eu não sabia! É recomendado que nas prateleiras de cima, por serem mais refrigeradas, você guarde leite, ovos e margarina. Já nas prateleiras de baixo, é recomendado que você guarde alimentos mais frescos, como verduras, legumes, frutas e folhas. A refrigeração nas prateleiras de baixo também é menor. E todo alimento que for guardado na geladeira precisa ser bem tampado. Nada de cobrir com papel, hein? Assim, você impede a entrada de micro-organismos. Gente, mas se for abrir minha geladeira agora, vai ter um pedaço de limão ali, um dente de alho na porta. Mas, ó, não façam como eu não, viu? Carnes e peixes costumam durar dois dias na geladeira. Molhos e sopas, quatro dias. E alimentos defumados, até uma semana. Dito tudo isso, Se você for abrir um produto fora da validade e ficar em dúvida se deve comer ou não, não coma. Na dúvida, escolha sempre pelo não. Mas e aí? Você já sabia de tudo isso sobre a validade dos alimentos? Me conta aqui nos comentários se a partir de hoje você vai ficar mais atento ou se você já era super antenado em tudo isso. E claro, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!